Olá pessoal, eu sou o GDN, Karina Barbosa, esta é a minha música marihuana e vou cantá-la para vocês, espero que gostem, esta música tem muito significado e espero que percebam a letra. Leva a minha aura, deixa-me adormente neste mundo inocente, marihuana, 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 a paga da memória, a dor de toda a gente, leva-nos contigo para o novo oriente, onde os loucos são os certos e os certos são indigentes, marihuana, onde ninguém é diferente. Marihuana, 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 marihuana. Marihuana 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 Deixa-me entrar em modo espiritual Espantar a paz e o amor no mundo universal Onde as armas deitam rosas As almas se encontram Marihuana deita fora Todas as palavras mortes Marihuana paga a cura Ganância, a morte, rouba Elimina o predador Marihuana deita fogo Elimina a nossa dor Marihuana 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 Paz, amor Viver a vida sem pensar No amanhã no pôr do sol Liberdade para dentro da cabeça Não há guerra Não há guerra Não há ódio Cantar em poema E leva a minha aura Oh, deixa-me dormir Neste mundo E não sente marihuana 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 Oh, marihuana 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 Querei ver azul, achamos um sol. Obrigado.